Aqui eu quero dar as minhas boas-vindas para mais um vídeo aqui no canal para todos os meus seguidores, as pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no canal acesso um ponto bom dia ou boa tarde ou boa noite, conforme a hora que você for assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Esse é o nosso vídeo aqui do canal acesso um ponto. E aqui como sempre a gente está acessando aqui mais uma vez esse trecho aqui da estrada vicinal de Santana em direção à cidade de Anapum. Como vocês já sabem, a gente mora no interior e assim de vez em quando a gente tem que chegar até a cidade para fazer algumas compras básicas que a gente precisa do dia a dia. Aí a gente tem que ir na cidade comprar, né? E também outras situações sem ser compras, né? Às vezes a gente tem que ir até a cidade para resolver, certo? Então hoje a gente está indo até a cidade de Anapum. Neste momento a gente está a mais ou menos a 6 quilômetros da cidade. Hoje 26, né? 26 de 12 de 2023, né? Um dia depois do Natal, né? Espero que todos os mercedidores tenham tido um ótimo Natal, né? E que venha um ótimo ano novo aí para todos nós, viu? E a poeira continua aqui. Estamos já quase chegando ao meio de janeiro, né? E ainda continua muito verão aqui, muita poeira aqui na nossa região. Esse verão foi prolongado em quase toda a região aqui do norte, né? Nós estamos aqui no norte do Brasil, né? No território brasileiro, né? E aí a gente vê, né? Os indiciaram que esse foi um dos verão mais prolongados aqui nessas regiões. Outros anos passados aí, um tempo desse, já estava chovendo bastante, né? Mas aqui nós já estamos chegando praticamente em janeiro, né? E o verão continua aí. A água está secando, né? Tanto os rios como também os poços, né? É da casa, né? Muitas pessoas aqui dependem de poços, né? Ela está mantendo a água na casa e os poços estão secando. E aqui nós estamos chegando no quilômetro 4, né? Ou seja, daqui a 4 quilômetros é o estado de Anapur. E aqui nós estamos no estado do Pará. Para todos aqueles que estão assistindo os nossos vídeos aí dos outros estados, né? Do Nordeste, né? Do Sul, do país. Muito obrigado de coração por vocês estarem assistindo aqui nos nossos vídeos aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo a todos vocês aqui no canal Acesso 1. Aqui eu quero mandar um abraço. Um abraço para o meu senador, amigo aí, Eliseu, né? Do estado de Rondônia. Que sempre está aqui, né? Assistindo o nosso vídeo e comentando no nosso vídeo. Aquele abraço aí, meu amigo. A você e toda a sua família. E lhe desejar, mesmo atrasado, né? Um feliz Natal e um próximo ano novo. Quando eu digo atrasado é porque hoje é 26, né? O Natal foi ontem, né? Mas, mesmo no atrasado, eu quero lhe desejar um feliz Natal e um próximo ano novo para toda a sua família. O nosso amigo e seguidor Elizeu. Tem um outro amigo aí do estado de São Paulo, né? A gente, através do canal, a gente construiu uma amizade aí, né? Que é o nosso amigo Rodrigo, do estado de São Paulo. E aqui eu quero mandar aquele abraço para você aí, meu amigo, e toda a sua família, né? O nosso amigo Rodrigo, que está com a gente aqui no Zap também, né? De vez em quando, ele manda uma mensagem, um áudio para a gente, né? Ele mandou um áudio aí de Feliz Natal. A gente aqui agradecemos muito você, viu, meu amigo? Por você ter nos desejado um Feliz Natal e o mesmo a gente deseja para você, né? Natal e o próximo ano novo, que seja muito abençoado para você e toda a sua família. Tem um amigo aí do Espírito Santo, né? Ele, ontem, mandou uma mensagem de Feliz Natal, né? E a gente quer agradecer de coração, né? Coração e desejar o mesmo para ele. Um amigo aí do Espírito Santo, ele também que segue o nosso canal Acesso 1. O nosso amigo Altair, aí do Espírito Santo, aquele abraço para você, viu, meu amigo? E pedir para as pessoas que quiserem, né, que a gente fale o nome aqui no canal, né? As pessoas que assistem o vídeo aí e quiser que a gente fale o nome aqui no canal, mande abraço. É só deixar aí nos comentários que a gente vai estar fazendo isso com todo prazer, tá? É só deixar o nome aí nos comentários, estado, né? Cidade, que a gente vai estar mandando aquele abraço para aqueles que desejar, né? E deixar aí nos comentários dizer assim, olha, manda um abraço aqui pra gente aqui na cidade tal, estado também, o nome do estado, que a gente vai estar fazendo isso, tá? E aqui nós já estamos chegando, né? Nós estamos nos aproximando aqui da cidade de Anapur, né? Logo, essas casas ali que vocês estão vendo ali no Malta ali, né, no vídeo, é o bairro do Dante, né? Aqui da cidade. A gente vai entrar na cidade aí gravando, né? A gente vai até ali uma padaria, né, como ainda é cedo, né? A gente vai tomar um café lá na padaria e a gente vai levar vocês com a gente, tá? Pra conhecer até a chegada da padaria, né? É onde a gente costuma tomar café toda vez quando a gente vem cedo, né, aqui na cidade. A gente toma café nessa padaria, que é a padaria Sala, né? E a gente vai pra lá agora, né? Aqui nós estamos saindo da vicinal Santana, viu pessoal? Vicinal Santana e vamos agora deixar a zona rural e vamos entrar na zona urbana da cidade, tá? E aqui nós já estamos na zona urbana da cidade e vamos ali acessar aqui essa avenida que pegou o mesmo nome da vicinal, que é a Avenida Santana, certo? Essa é a Avenida Santana, né? Já aqui na cidade de Anapuco. E logo ali a gente vai drobar na outra avenida, Sandro Escarparo. O nome da avenida é Sandro Escarparo. Tem uns que chamam Sandro Escarparo e outros chamam Sandro Escarparo, mas é essa avenida aqui, ó. Aqui nós já estamos na Sandro Escarparo ou Sandro Escarparo. Passando de frente o Bampará. O supermercado Deus Proverá. E também passando de frente o supermercado Curumizão. E vamos também, neste momento, drobar aqui na rua Nossa Senhora Aparecida e também conhecida como Rua do Amor. E agora? E aí? Tchau, tchau. Pessoal, e aqui a gente vai findar o nosso vídeo, né, que a gente já tá chegando aqui próximo à padaria, né, aonde a gente vai tomar o nosso café, padaria Salles. Tchau, tchau.